Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gameplay, Plants vs Zombies, Battle for Neighborview Vou usar um cortador de gamas pra poder limpar a entrada pro próximo chefe Olha só que bagulho doido esse jogo aqui, ó Deixa eu marcar no maco, ó, onde tá o chefe aqui? Esse aqui é o portão do chefe, né? Isso Eu tenho que ir até o portão do chefão, com esse cortador de gamas E explodir o segurança que tá tomando conta lá, olha que bagulho doido, ó Deixa eu passar aqui pelos zumbis, dá licencinha Calma, calma gente, calma Calma aí, calma aí Calma aí Aqui, ó Feito Beleza, agora a gente tem que ir até lá Pra poder entrar lá e prosseguir pro chefe Bora lá, então Lembrando que se vocês gostam desse tipo de gameplay Deixa um likezão aí no canal E também se inscreve pra acompanhar mais vídeos do Plants vs Zombies Tá sendo uma experiência bem legal fazer gameplays desse jogo Nunca tinha feito, né? Só feito em lives, formato de lives mesmo Tá sendo bem legal O jogo é divertido, o jogo tem modos Campanha, Coop PVP Inclusive vou trazer uma gameplay do modo PVP pra vocês verem também Tá, o objetivo aqui galera é mostrar o chefe pra vocês, tá? Passar... Já é outro desafio Que talvez, né, na gameplay não dê pra fazer Mas a gente vai tentar Vamos lá Vá até o clube exclusivo Do zumbi Boa Pinta É só isso? Ativar elevador, ativei Boa, vamos subir GG Vamos ver qual que é o chefe dessa vez aqui que nós vamos enfrentar Eu enfrentei um chefe antes E eu gravei a gameplay, só que saiu sem som Era uma espécie de pie made do jogo Bem difícil, viu? Bem difícil Veio hordas e hordas de zumbis doidões aí pra me matar Vamos ver qual que é desse aqui agora É um cara cabeludão e... Vamos nessa Batiu Parece interessante, parece interessante Vamos lá Tá, ele vai ficar lá em cima no globo? Ah, tá, eu tenho que atirar nos alvos, beleza Ninguém tá soltando os bagulho aqui É, não tem um ponto fraco dele ainda, né? É só Ele tá lançando discos em mim Ah Daorinha Agora ele vai rolar Vai fazer a mesma coisa Beleza Tira o life meu E aí carinha, vai ficar nessa? Como é que é? Agora ele vai rodar Ah, será que eu tenho que fazer ele rodar aqui na caixa de som? Nossa senhora Olha daqui Olha aqui, olha aqui O que eu tenho que fazer? Aêêêêêê! Por quê? Boa Cutsu Ah, entendi, já a estratégia Botou pra lá pra cima Cara, dá pouco dano nele Porra, não tem nada pra eu dar dano mais não? Ah, como é ele? Como é ele? Como é ele? Como é ele? Chefe, tem muita prioridade nesse jogo, que isso Nossa Nossa, fora Ah, não, é fácil se livrar dessas bombinhas Não, é fácil, caralho, caralho Maluco Ela só vem dançar, me congela Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, chato Calma aí, velho Oh, meu Deus Nossa Senhora, só vem zumbi agora Meu Deus Para de vir, velho Vai aí Nada Vem isso, vem pra cá Prefiro que você fique aqui, cara Prefiro que você fique aqui, cara Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Nossa, essa aqui é a parede, a pior, velho Boa Nossa, que da hora Beleza Bem elaborado, né Bem elaborado, né Nossa, que boa Nossa, pegou ainda um pouquinho Ah, chefes são demorados para matar, mas esse aqui está ganhando, hein Nossa, vagabundo, resetou Nossa Ai, eu vou morrer Nossa, sabia Nossa, velho Nossa, os caras apelaram nesse jogo com os chefes zumbis, hein Olha, eu vou te falar, os caras estão de parabéns, viu Ai, eu vou Bora Bora Vamos lá, eu vou tentar, né Mas tá, tá complicado Vou abordar uma nova estratégia Olha, eu vou tentar, né Vamos lá, eu vou tentar, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, até aqui que é bom, né Nossa, que cagado, 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 cagado De uma ataque errada, era o outro É ali mesmo, não tem outro É demorado mesmo, né Pra caramba Nossa, resetou Nossa Nossa Ah, mano Mano, é muito difícil, velho É muito difícil É muito difícil Tudo bem que ele volta de um certo checkpoint do chefes Mas é muito difícil E o tempo de respawn é muito longo O cara tá jogando sozinho, gente É, eu tô jogando sozinho Eu tenho um desafio a mais, né Desafio bem a mais do que jogar em cooperativa Boa, rapaz Mete bala aí nesses painéis aí, doido É, galera Eu vou ficando por aqui Né Uma amostra do chef do planta versus zumbis aí O zumbi boa pinta Eu vou tentar terminar aí em live com vocês, tá Lá no mixer Participem lá Quem tiver o jogo, quiser jogar, me ajudar aí a passar o chef Tamo junto Pode abraçar a todos Fiquem com Deus Valeu Falou Sim Tchau, tchau.